Quem aí não conhece a marca Louis Vuitton? Claro, tem muita gente que pode não conhecer, mas tem muita gente que conhece. E principalmente aqueles mais abastados, né? Que pagam 20, 30 mil reais numa bolsa ou num calçado. Ou 3 mil reais num lencinho de cabelo. É, meu amigo. Louis Vuitton é uma marca desejada aí pelos famosos, pelos abastados, pelos milionários. Marca de gente que tem dinheiro. E dinheiro pra rasgar, né? Porque pagar 30, 40, 50 mil reais numa bolsa, minha nossa, só se ela viesse cheia de ouro, né? Pelo menos pra mim é assim. Mas esse mundo de vender produtos de valor agregado pras pessoas ricas e muito ricas, é um mercado que a gente não faz nem ideia, né? Mas quantas pessoas compram um Rolex? O Cristiano Ronaldo deu um Rolex de presente pro Luan Santana, 430 mil reais. Quem aí tem 430 mil reais pra dar de presente? Mas esse mercado é milionário. E se você vender um produto desses por ano, eu acho que você exaltaria bem de vida, né? Mas como assim? Como é que você vai fazer uma loja de produtos da Louis Vuitton? Vamos fazer aqui uma loja virtual pra vender produtos da Louis Vuitton? A gente não sabe nem da onde comprar, nem aonde tá o distribuidor, o fornecedor de Louis Vuitton. E nem sabe se você pode vender esses produtos ou não. Mas eu vou te entregar tudo aqui. E o incrível, agora você pode fazer dropshipping da Louis Vuitton. Impressionante, né? Mas você vai ver que os fornecedores que eu vou te apresentar aqui trabalham com todas essas grandes marcas do mundo. Como Calvin Klein, Dolce Cabana, Gucci, Armani, Prada e qualquer uma que você imaginar. Então, se liga aí que você vai ver que esse fornecedor tem todas essas grandes marcas. E você pode fazer dropshipping de todas elas. Olha como o comércio eletrônico tem o poder de mudar toda a forma de fazer negócio. Ou seja, você ter uma loja vendendo produtos da Louis Vuitton no modelo de dropshipping. Sem estoque, zero estoque. Que isso, cara? Vamos dizer assim, nossa, você é um milionário, né? Você vende produtos da Louis Vuitton? É, deixa pensar que sim. Isso seria o fascínio do consumo de marcas luxuosas, né? Então, seja bem-vindo ao mundo do dropshipping da Louis Vuitton. E de outras grandes marcas que eu vou te trazendo aos poucos aqui no meu canal. Mas a pergunta é, você realmente pode fazer dropshipping da Louis Vuitton, conforme eu tô te dizendo? E a resposta é sim. Não só da Louis Vuitton, mas de outras grandes marcas que estão olhando pra esse mercado. E sim, proporcionando que qualquer um possa ter uma loja e vender produtos da Louis Vuitton. Sim, é verdade e é possível. Eu vou te mostrar tudo aqui. A verdade é que todo mundo quer vender. Quanto mais, melhor. Então, se coloca no lugar aí da Louis Vuitton. Ela tem suas formas de venda. Mas também olhando pra esse mercado online e nesse modelo de dropship. Ela pensa, caramba, eu posso oferecer meus produtos nesse modelo de negócio e aumentar minhas vendas no mundo inteiro. E é isso que tá fazendo a Louis Vuitton. E naturalmente, quando um grande desses começa a fazer um novo modelo de negócio, começa a praticar um novo modelo de negócio. Vários outros vêm na rasteira, né? Porque dizem assim, ah, se o fulano começou, se o fulano tá fazendo, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso abrir a minha marca pra vários lojistas poderem vender? Claro que tem alguns requisitos e alguns cuidados que a Louis Vuitton toma pra que isso ocorra de uma forma que atenda todos os cuidados que essa marca tem com a sua marca, com seus produtos. Mas isso já está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. E eu te trago essa novidade aqui e você pode começar a fazer aqui no Brasil. Vamos ver como? Então se liga aí. Bem, a Louis Vuitton, ela tem um nicho que é de produtos usados Louis Vuitton. É incrível, né, cara? Uma bolsa nova, você vai pagar 30 mil reais. Numa usada, você vai pagar a bagatela de 15, 10 mil numa bolsa. Então é um baita do negócio, não é? Pois é, então tem um mercado de usados da Louis Vuitton. Mas isso a marca toma todo cuidado pra que seja autêntico, pra que ninguém venda produtos falsificados da marca. Então o primeiro passo é garantir que você tá fazendo o negócio com fornecedores credenciados pela Louis Vuitton. Esse é o primeiro passo, pra garantir essa legalidade e autenticidade dos seus produtos da sua marca. Mas antes, deixa eu esclarecer uma coisa. Você pode fazer o dropshipping, como eu falei, aqui no Brasil, mas eu não posso te garantir que você vai conseguir vender aqui no Brasil. Vai depender da conversa aí com esses distribuidores que eu vou te mostrar. Mas você pode fazer o dropshipping aqui do Brasil, tendo loja que vende pra Europa, pros Estados Unidos, produtos da Louis Vuitton. E claro, aí já entra um pouco de idioma, né? Porque se você sabe lidar com o inglês, pra não ficar só no tradutor, fica mais fácil. Então tem esses percalços aí pra nós que não dominamos o inglês, ou não falamos o suficiente, né? Mas de qualquer forma, vai no tradutor, vai no aplicativo. Barreira, você ultrapassa. Não há problema, né? Mas como eu falei, vai de você falar com esses distribuidores que eu vou te mostrar aqui, pra saber da possibilidade de vender esses produtos aqui no Brasil. Outro detalhe, detalhe importante, é que você vai fazer dropshipping de produtos usados. Já que a venda de produtos novos, esse sim, é exclusividade da marca Louis Vuitton. Ela não vai abrir isso. Mas você pode vender os usados. E eu fiz uma apresentação pra você visualizar melhor todas as etapas fundamentais pra fazer esse dropshipping. Primeiro, garanta que você está do lado certo da legalidade e da autenticidade. Isso é importante, né? Não dá pra fazer algo que não esteja dentro das regras. Então só reforçando, pra fazer dropshipping da Louis Vuitton, é certo que você faz na Europa e Estados Unidos. E são de produtos usados. Os novos são exclusividades da marca. Segundo, garanta que você fique sempre do lado da legalidade e da autenticidade. Pra não cometer nenhum crime, né? E nenhuma ilegalidade. Fundamental verificar a autenticidade dos produtos que deseja vender. Segundo, o mercado de luxo está repleto de falsificações. Cuidado! A venda de produtos falsificados mancha a sua reputação e leva pra complicações legais. Fazer parceria com fornecedores que fornecem provas claras de autenticidade garante que seus produtos é uma escolha certa pro cliente que você quer vender. Quarto, algumas marcas de luxo vão exigir que você passe por um processo de aprovação. Tem isso também. E quando eu falo algumas, é porque você vai ver que você pode fazer esse dropshipping não só da Louis Vuitton, mas de Calvin Klein, Armani e várias outras grandes marcas. Cinco, apresentar-se falsamente como marca original ou que você é um afiliado pode levar a uma ação contra você. Então, tome cuidado. Mexer com essas grandes marcas, principalmente, tem que fazer tudo certinho, né? Seis, é importante deixar claro na plataforma, na sua loja virtual, que você é um varejista, não é a marca em si. Sete, selecione o nicho que você quer atuar. Pra isso, você pode usar o Google Trends. Eu tô aqui e eu pesquisei aqui, ó. Bolsa de luxo, Brasil, últimos 12 meses. E aqui tá o volume de pesquisa e aonde tem, busca, olha, o Amapá aqui em primeiro lugar em Alagoas, Sergipe, Distrito Federal, Amazonas. Impressionante, né, o resultado. E aqui você vê, ó, assuntos relacionados, Yves Saint Laurent, pirâmide, olha aqui, Bolsa Louis Vuitton. É o terceiro aqui. Bolsa da Gucci, mais pesquisa relacionada em ascensão. Bolsa Yves Saint Laurent, coach, coach, brechó de luxo. Olha aí, brechó de luxo. Também cabe as bolsas usadas da Louis Vuitton. Então, use o Trends pra encontrar o seu nicho. E oito, naturalmente, tem que ter bons fornecedores, né? Se você não tiver um fornecedor à altura do que você quer fazer aí, você não vai conseguir, né? Então, o fornecedor tem que ser fornecedor confiável e que tenha qualidade no atendimento. Porque fazer dropshipping, mesmo que não fosse dropshipping, né? O fornecedor tem que ser um fornecedor parceiro. Entenda a palavra parceiro. Nove. A sua loja vai ter que funcionar com uma dessas plataformas. WordPress, PrestaShop, EchoEd, Squarespace, a Wix, a Shopify ou Magento. WordPress, PrestaShop são plataformas gratuitas. Precisa de uma hospedagem. Magento também. Mas Magento é mais técnico. A Shopify e a Wix são pagas. Pra fazer esse dropshipping, você vai ter que pagar aqui. Mas aqui no WordPress, que é o que eu recomendo, é gratuito. Inclusive, eu tenho aula aí no meu canal sobre como ter sua loja com WordPress. Muito fácil. Hospedagem a partir de R$6,99 na Hostinger. É uma das melhores hospedagens a que eu recomendo. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo sobre como criar sua loja WordPress e da Hostinger também. Dez. Tem que automatizar, naturalmente. Então, tem que ter um intermediador. Uma plataforma que faz esse dropshipping. Integra sua loja com fornecedor. 11. Como é que você vai vender? O uso de mídias sociais. Então, ter um canal aqui no YouTube. Instagram, Facebook. São tudo orgânicos. E o vídeo vende. Live dos produtos vende. Contratar marketing de influência, ou seja, influenciadores, é outra opção muito boa. É bem mais barato que o marketing pra comprar clique. E, naturalmente, criação de conteúdo pra promover a loja. E aí, eu tô falando principalmente de um blog. Gratuito, com o blogger, ou então com o próprio WordPress. Tudo isso integrado com o YouTube. Você publica num clique de um pro outro. Ou seja, o vídeo que você faz de venda, ele já vira um conteúdo de blog. Então, primeiro passo. Escolher um nicho de luxo da Louis Vuitton. Google Trends, como eu mostrei. E ter ferramentas e pesquisa que trazem esses produtos com muito mais informação. Inclusive com relatórios e índices que mostram o potencial de venda, demanda e o desempenho nas vendas nos últimos meses. E até apontando um futuro. Uma tendência. E pra isso, a Disséria, Minia e o Pipe Ads. São alguns. Terceiro passo é o que eu vou te mostrar. Quem são esses fornecedores? Tem que ser confiável. Preços razoáveis. Entrega rápida para seus clientes. Atendimento e política de devolução. Isso tudo tem que estar alinhado. Tem que estar claro para o cliente que compra. E o fornecedor tem que estar alinhado com você em tudo isso aqui. Quarto passo. Lance a sua loja de dropshipping. Elegante e fácil de navegação. E eu recomendo o WordPress. Quinto passo. Integrar tudo isso. Agora, antes de te mostrar quem são esses fornecedores e que plataforma de dropshipping integra tudo isso. Eu vou te fazer um convite, se você quer saber mais sobre praticar o dropshipping aqui no Brasil, o dropshipping nacional, a página essa que você está vendo, um evento comigo, o fim do Dropshipping Amador, dia 22 de abril de 2024, às 20 horas. Inscreva-se para você conhecer tudo sobre esse mercado de dropshipping. Essa é uma oportunidade para você virar a chave desse jogo com muito conhecimento e poder fazer parte do futuro do e-commerce. E o primeiro fornecedor é a Selvia. Bom, se você traduzir para português, você vai ler. Se é que você não lê inglês, eu também não leio. Então, vamos traduzir aqui. Você vai ver que você pode começar o seu negócio aqui gratuitamente. Mas, enfim, tem seus limites dessa gratuidade. Mas ela é especialista em fazer e-commerce de produtos de valor agregado, para você vender produtos caros. Olha aí, ela vende loja, por exemplo, loja de acessórios automotivos que rendeu 1 milhão de dólares em 5 meses. Essa loja vende 523 mil dólares por mês. É isso. Loja de bebê, que fatura 49 mil dólares por mês. E assim por dante. Várias lojas que você pode comprar essas lojas prontas para fazer esse dropshipping nos Estados Unidos e na Europa. Aqui tem mais, mostrando esses produtos de alta qualidade também, né? Produtos de valor agregado. E os planos da Selvia começam aqui em 490 dólares. Pagamento único. Até 6 mil dólares. Enfim, você dá uma loja, te mostra tudo mais que funciona e aí é por tua conta, né? E a próxima é a Autodesk. A Autodesk tem essas marcas, como você viu, Louis Vuitton e várias outras grandes marcas. Fazem integração com Shopify, Facebook, quer dizer, você pode vender diretamente no Facebook sem loja. Etsy, WooCommerce, Aux, Amazon e eBay. Então, aqui não entra essas plataformas que eu falei, mas tem integração com o WooCommerce, que é a WordPress. Preços a partir de 10 dólares. Lembrando que é dropshipping internacional, gente. Então, essas duas são as plataformas de dropshipping que eu conheço e que tem credibilidade no mercado. E o fornecedor de Louis Vuitton e de outras marcas, vou te mostrar dois. Mas eu poderia mostrar aqui uns 10. Brands Gateway. Você está vendo na tela, olha quantas marcas aí. DS, sei lá essa marca aqui, Dolce Cabana, Colt, Gucci, Michael Kors, James Huck, não sei lá o que. Versace, Calvin Klein, Cavalli, BMW. Enfim, esse é o fornecedor para você vender Louis Vuitton. Ó, produtos, catálogo de produtos. Então, está aí as bolsas e os produtos da Brands Gateway, que você pode fazer esse dropshipping internacional. Produtos caríssimos, mas um mercado enorme. Outro fornecedor é a Brands Distribution. Também tem Louis Vuitton e outras grandes marcas. Calvin Klein também. Enfim, várias marcas aí que fazem parte aqui da Brands Distribution. Mais uma também de grandes marcas é a Bidropi. Marcas de roupas e outras aí que eu também não conheço aí. Mas enfim, são marcas de produtos famosos, né? Olha aí, Prada, Cavalli, esse cara de cueca aí não interessa, né meu? Olha as cueca aqui. CR, CR das cueca do Cristiano Ronaldo aqui, da Nike. As cueca deve ser do Cristiano Ronaldo aqui, hein? Quem está afim aí das cueca do Cristiano Ronaldo? E aí, várias roupas top aí, né gente? Bem, para você que está aqui comigo até agora, eu vou te mostrar uns produtos para você fazer dropshipping aqui no Brasil. E não só dropshipping, mas ter esse negócio híbrido, que é o que eu recomendo. Ou seja, você faz o drop e também vai trabalhando com o estoque paralelo. Por quê? Porque você começa a ter um relacionamento direto com o fornecedor. Começa a comprar os produtos que mais estão vendendo aí na sua loja, na sua estratégia. Um, dois, três, meia dúzia no máximo. Mas comprar esses produtos, um preço menor, aumenta a sua margem de lucro, aumenta a sua competitividade. Começa a fazer o seu estoque e amanhã depois você está dominando aí o seu nicho. É isso. Esse é o dropshipping híbrido que eu aprovei e que nós vamos falar sobre tudo isso na live no dia 22 de abril. Agora, para encerrar, eu vou te mostrar uns produtos muito bacana, de ótima qualidade, para você fazer dropshipping nacional, são fornecedores que estão dentro do meu curso. E também para você fazer o híbrido, comprar diretamente desses fornecedores. E eu vou começar aqui por essa caixa organizadora. Eu vou te mostrar alguns produtos, uma meia dúzia aí. Essa caixa organizadora é muito legal. Desmontável, como você pode ver aqui. Fácil de transportar. Muito elegante para organizar roupas, alimento, enfim, o que você quiser, né? E são empilháveis. Dá para você vender individualmente e formar kits com 3, 4, 5, 10 caixas dessas. E vindo aqui no Google, buscando por caixa organizadora, eu não encontro essas caixas aqui para vender. Shopping, caixa organizadora. Pode ver aqui que tem inúmeras caixas organizadoras, né? Essas bem mais simples, que não são desmontáveis. Promoção, R$191,00 no Carrefour. Olha isso, 3 caixas dessas. Uma caixa dessa de plástico, R$75,00. 3 caixas de bambu aqui, não são desmontáveis também, não tem abertura, não tem nada. Por R$99,00, R$255,00 na Leroy Merlin. E aqui essas caixinhas menores. Mas aqui não é páreo para nós. Então vamos ver aqui o que mais tem de caixa organizadora. Você não encontra esse tipo de caixa aí. Um produto muito legal, que sem dúvida vai fazer muito sucesso, porque muitas pessoas precisam dessas caixas organizadoras. Você mesmo que está me assistindo, me diga aí se você não ia querer uma caixa organizadora dessa. Tem alguma coisa semelhante aqui, mas é de tecido. Bem, eu não encontro aqui nada semelhante, tá? Então um mercado enorme aí para esse produto. Além de ser muito bonita, né? A caixa é elegante, cara. R$83,00. Ou seja, dá para vender pelo dobro do preço tranquilamente e formar kits, né? Dá para colocar aqui uma margem bem alta. Pode ver aqui que ela abre em cima, abre na frente. Olha aí que bacana. E desmontável. Mercado enorme para isso. Próximo produto. Esse já tem aí no mercado. Olha esse dispenser de grãos. Que show isso aqui, cara. Muito bacana. Tirando o Aliexpress aqui, porque só o frete aqui vai custar mais caro que... R$31,00 o produto e o frete vai ficar R$500,00, né? É tipo assim, não precisa nem perder seu tempo em ver. Ó, Mercado Livre R$142,00. Olha, e aqui dentro do Mercado Livre, eu estava pesquisando, também não tem essa caixa organizadora. Eu não encontrei. Não encontra aquela caixa. Então vamos fechar a caixa. E olha aqui o porta-grãos ou dispenser para alimentos giratório. Esse vendedor aqui já está vendendo ele. Mais de mil vendas. Primeiro em dispenser de cereais. R$142,00 ele vende. Mil unidades a R$142,00. Olha que bacana isso aqui, hein? Olha isso. Tem um vídeo aqui que mostra como você usa o giratório. Aí você escolhe qual da fração que você vai abrir, tira a quantidade desejada, aperta o botãozinho ali, ó. Olha, tá vendo? Aperta esse botãozinho aqui e faz a retirada do alimento, ó. Show esse produto, hein? Muito legal. R$142,00 é um preço barato. Muita gente vai comprar isso. Bom, esse cara já vendeu R$1.000. E tá aqui ele. Pote para grãos giratório. Que legal isso aqui. Inclusive dá pra colocar um em cima do outro aqui. Preço dele? R$65,00. Dá pra ter uma margem de lucro muito boa. Vendendo lá R$142,00. Ou seja, mil peças. Certamente, quando você chegar a esse volume, você vai comprar isso aqui por R$40,00. R$30,00. E vai vender por R$142,00. Essa é a estratégia. Você não paga R$65,00. Quando você tem volume, você começa a negociar. A arte da negociação. Mas vamos pintar o pior cenário. O cara pagou R$65,00. Gastou R$65,00. Vendeu por R$142,00. Lucrou R$77,00. Só com esse produto. Vamos tirar a taxa do Mercado Livre? Beleza. Tire aí 15%. Sobrou R$65,00. Quer tirar mais alguma coisa? Tire. Mas lembre-se que quando você estiver vendendo R$1,00, é porque você não pá pagando R$65,00. Você vai pagar aqui uns R$40,00. Mais um pote de grãos. Esse aqui, olha que legal. Para 10 quilos de alimento. Ventilação e proteção contra insetos. Todo mundo paga para ter isso tudo bem arrumadinho em casa. Aqui no Mercado Livre, eu encontrei esse produto. Ele é novo também. Está sendo vendido por R$115,00. Eu não encontrei outros. Encontrei esse. Aqui tem toda a informação. São bem bacana. Olha aí que legal. R$115,00 o preço de venda. R$39,00 de custo. Olha outro produto aqui no Mercado Livre. Kit de potes. Mantimentos hermético quadrado. Cozinha 10 peças. Por R$279,00 já vendeu 1.000 unidades também. R$279,00 só com esse produto aqui. Eu vou te mostrar um kit com 15 peças. E você vai ver o custo dele. Está aqui o kit com 15 peças. Dá uma olhada. São 15 peças. Não são 10. Ou seja, se 10 peças ele vende por R$279,00. R$15,00 ele poderia vender com 50% mais caro. Você concorda? Então ele venderia 15 peças R$279,00. Vamos arredondar. R$280,00. Metade R$140,00. Então se coloca mais R$140,00. R$280,00 mais R$140,00. R$420,00. Ele poderia vender 15 peças por R$420,00. Custo R$104,00 com 15 peças. Ou seja, dá até para você tirar 5 peças daqui e fazer um kit com 10. Produto de qualidade e com muita competitividade e lucro. Olha esse carrinho. Carrinho multiuso também já vendeu 1.000 peças. R$211,00 é o preço de venda do carrinho. Já vendeu 1.000 peças. E está aqui o carrinho organizador em 3 cores. Olha que beleza. Muito bacana para vender também. Custo R$82,00. R$211,00 no mercado livre. Gente, isso é só uma amostra de alguns produtos. E todos esses produtos você pode fazer dropshipping. Comprar direto do fornecedor. Ter o dropshipping híbrido. Enfim, entender como é que joga esse jogo. E para isso, não perca a live dia 22 de abril. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe aí seus comentários. Um abraço. E te vejo aí no próximo vídeo.